Música Foi apresentado um balanço das ações do Conselhão na 18ª reunião do Pleno. Quem vai falar sobre o assunto é o secretário adjunto do C10, Zé Almuth Martem. Bom, secretário, como é que foi essa reunião? Bom dia. Bom, eu inicialmente saúdo aos telespectadores, a toda a equipe da TV Assembleia. E foi uma reunião muito produtiva, com excelente conteúdo, onde nós pudemos apresentar um relatório de balanço das atividades realizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul nesses três anos e meio. É uma síntese do conjunto das 190 recomendações que encaminhamos ao governador e que a grande maioria delas se transformaram em políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Balanço das atividades das câmaras temáticas, dos diálogos, do Conselho Gestor, do conjunto de atividades do Conselho. E qual foi o resultado dessas ações? Foram resultados muito importantes que estão fazendo a economia do Rio Grande do Sul crescer. Na 18ª reunião do Pleno, os conselheiros apresentaram a sua avaliação positiva em relação ao funcionamento do CDS. Também apresentaram questões que o Rio Grande ainda precisa avançar. Mas nós estamos convictos que o Estado está crescendo, o Brasil está crescendo. O resultado do estudo da FEA apresentado ontem, que apresenta o crescimento da economia nesse primeiro trimestre de 3,2%, é sintoma desse desenvolvimento com inclusão social e sustentabilidade que o Rio Grande vem vivendo e que o Conselhão tem contribuído nesse contexto. Quais foram as principais questões levantadas nesta reunião para ser realizado agora, de agora em diante? Olha, nós estamos acompanhando toda a dinâmica da economia do Rio Grande do Sul e também fazendo projeções para o futuro. A Fundação Getúlio Vargas apresentou um conjunto de estudos sobre a economia do Estado, prevendo o crescimento do Rio Grande do Sul até 2022. Nós estamos trabalhando com um roteiro de diálogos, de reuniões setoriais, para atuar na consertação de gargalos de setores produtivos da economia gaúcha. E dessa maneira vamos desenvolvendo o Estado, como eu disse antes, com inclusão social e sustentabilidade ambiental e com a participação da sociedade civil gaúcha. Certo. Como o senhor vê o Conselhão atuando no Estado? Qual a importância dele? Olha, nós conseguimos muitos resultados positivos nesses três anos e meio. Nós produzimos um conjunto de aproximações, consertações e, fundamentalmente, conseguimos estabelecer, através do diálogo, medidas concretas que estão desenvolvendo o Rio Grande do Sul em todo o seu território. Portanto, é uma experiência muito positiva que os conselheiros, nós da Secretaria, do Governo do Estado, estamos todos muito orgulhosos dessa ferramenta.